Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Morro de invadir, nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Hey Deus, DJ! Vamos lá! Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente escotando o camurão Tem mais dois na reta guarda Mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indra até que listou o meu de enxerte É que eles são bandido Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M16 A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Na entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um par Será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se for alemão Eu não deixo pra amanhã Acabo com safado Dois no tiro de fazão Porque esses alemão São tudo safado Vem de garruxa velha Dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver Eu quebro na porrada E finalizo o rap Detonando de granada Parapapapapapaparapaparacaquibum Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de Uru na frente esgotando o camburão Vem mais dois na reta guarda Mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço Nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos de 762 Dando um tiro pro alto Só pra fazer teste Vi na Indra até que pintou Usou de enxeste A vizinha sabe essa massa Já diz que não aguenta Nas entradas da favela Já tem ponto 50 E se tu tomar um panta Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês Quem é aqueles cara De M16 Mas se for alemão Eu não deixo pra amanhã Acabo com safado Dois no tiro de fazã Porque esses alemão São tudo safado Vem de garruxa velha Dá dois tiros e sai voado E se não for de revope Eu quebro na porrada E finalizo o rap Detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-clack-bum Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pro PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem Deus! DJ! Vamos lá! Para papapapá, para papapá, para papapá, para claque pum Para papapapá, papapá, papapá Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR, yeah Mas subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pro PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de uma mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indra até que pistou o seu de enxerte É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de MDVF? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Na entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se forra, por que esses alemão São tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e faz voado E se não for de revope, eu quebro na porrada E finalizo o rap retornando de granada Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de uru na frente esgotando o camburão Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos, eu ganho a dois Canto o tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra, até que vim, tô usou de enxeste A vizinha sabe essa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu tomar um par, será que você grita? Veja de ponto cinquenta, ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de fazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de granada, pára pá 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 Vira, filhote, viva ele para trás Vai virar Pá, 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 pá Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra ali pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem Deus, DJ! Vamos lá! Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DR, é Mas o grito é PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente, escotando o camurão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De I na Indra até que de todos eu de enxergo Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Na entrada da favela já tem ponto cinquenta E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, todo tiro de fazão Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garro, chas velha, dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap, detonando de granada Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de Uru na frente, esgotando o camburão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos de sete e meia dois Dando um tiro pro alto, só pra fazer teste Vi na Indra, até que pintou o jogo de enxeste A vizinha sabe essa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto cinquenta E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta PM-16 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa, velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ipa Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop tremer Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito Não tem mole pro exército civil nem pra PM